Alô amigos, esse é o canal RK Bahia, trazendo mais Bahia pra você. E olha a informação, além de estreante, Bahia tem reforço de meia para a terceira rodada. Vamos saber detalhes dessa informação neste vídeo, mas antes eu peço a você, meu amigo, alô torcedor do Bahia, te inscreve no canal, dá joinha, deixa o seu comentário e compartilha este vídeo. O Bahia vai enfrentar o Vasco na segunda-feira, agora dia 1º, pela terceira rodada da Série A do Campeonato Brasileiro e tem reforços em relação ao jogo do meio da semana pela Copa do Brasil. Muitos reforços aí, pintando no time do Renato Paiva. Além de Vinícius Mingotti, que está apto para fazer sua estreia com a camisa tricolor, o técnico Renato Paiva ganhou a volta de Tassiano para o duelo no Rio de Janeiro. Titular em um dos destaques do Bahia na primeira rodada do Brasileiro, Tassiano foi ausência por conta de uma tendinite no quadril diante do Botafogo e ficou fora também contra o Volta Redonda por já ter atuado na Copa do Brasil pelo Grêmio. Neste sábado, dia 29, o meia trabalhou normalmente junto ao elenco, sob o comando de Renato Paiva, participando de todas as atividades com bola e pode aparecer no jogo. Recuperado das dores que o deixaram de fora aí da segunda rodada, o meia disputa seu retorno à equipe titular com Iago Felipe e com Daniel. Já Mingotti deve ser relacionado pela primeira vez. Ele e Vitor Hugo aguardam pela primeira chance desde que chegaram ao esquadrão. E quem vai ficar com a posição de titular da Zaga do Bahia? São três lugares, três vagas e David Duarte, que ficou de fora por opção técnica, está voltando a ter oportunidades. Em meio a isso, Vitor Hugo também está na fila de espera. Depois de quase um mês longe dos gramados por opção técnica, o zagueiro David Duarte voltou a ganhar chances como titular do Bahia. Presente nos últimos dois jogos, o defensor recebeu elogios por parte do técnico Renato Paiva. Para ele, as oportunidades foram bem aproveitadas pelo jogador. David é um excelente profissional, excelente ser humano. Agora que apareceu uma oportunidade, ele está sabendo aproveitar. Ele está justificando aquilo que vem fazendo nos treinos. Zagueiro havia recebido chance para atuar contra o Botafogo, sobretudo em razão dos desfalques na Zaga, já que Canu foi desfalque e Vitor Hugo estava vetado. Desta vez, diante do volta, o técnico tricolor tinha opções. Além da volta natural de Canu para a Zaga, Gabriel Xavier e Vitor Hugo estavam no banco de reservas. Foi uma opção nossa que ocorreu bem, completou Paiva, sobre David Duarte. O técnico do esquadrão também comentou sobre como vê o sistema defensivo da equipe. Ele garante que os problemas estão identificados e que serão corrigidos. Os problemas defensivos sei que existem, mas estão além da nossa linha defensiva. Na última partida, deixamos o adversário jogar mais do que eu quero e gosto. Temos que corrigir. Depois do jogo do Vasco, vamos ter uma semana até o Curitiba. Tempo para corrigir. Esses problemas estão identificados. Não quero que as equipes cheguem até nosso gol. Eles estão chegando até nossa última linha. Com David Duarte como concorrente à titularidade, o Bahia vai enfrentar o Vasco segunda fora de casa. E a disputa está em aberto. Tem Canu, tem David Duarte, tem Gabriel Xavier e agora tem o Vitor Hugo também para concorrer por uma das três vagas da defesa. E o Bahia venceu o SSAFC e assumiu a liderança do Grupo A do Baianão Sub-20 por 3x0 na manhã de hoje. Atuando com o elenco alternativo no estadual da categoria Sub-20, o esquadrão entrou em campo já classificado e conquistou o sexto triunfo consecutivo. Os gols foram marcados por Abraão, Alisson e Lauan. Com o tropeço do Bahia de Feira, o único time que tirou pontos do Bahia nesta fase, o tricolor de aço pulou para a liderança da chave com 18 pontos. A equipe feirense tem 17, assim como Jacu e Pense. E olha a escalação do Sub-20. Paulo David, João Vitor, Gerald, Moisés e Daniel Lima, Meirelles, Abraão e Gabriel Carioca, Alisson, Ícaro e Lauan. O elenco principal do Sub-20 enfrentará o Grêmio na quinta-feira, dia 4, pela última rodada da fase de grupos do Brasileirão. Já pelo estadual, o tricolor voltará a campo no domingo, dia 7, contra o Itabuna, também pela última rodada. Os dois jogos serão disputados em Pitoaçu. Tá aí as informações do Bahia aqui no canal RK Bahia. Se gostou do vídeo, dá joinha, dá joinha que sempre apoia o canal. E o mais importante, meu amigo, alô torcedor do Esquadrão de Aço, te inscreve no canal. Te inscreve no canal porque aqui no canal RK Bahia você sabe tudo sobre o Bahia. Muito obrigado, beijo no coração e fique com Deus.